Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%. Você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 100. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição, clica no link, loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Pessoal, eu tô aqui para avisar vocês do novo sistema de sorteio do vídeo maratona e do vídeo anais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ser um free feed de uma alta de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamarem e os pessoal não conseguem achar muito bode, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E o cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar o que pediu o trade link. E assim que liberar essa alta, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então, vou ser mais do que um 20 alta para vocês essa semana aí. Então, são mais de 200 reais aí, e não é nem sorteio, né, cara? Para quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra, e utilizem aí, e utilizem aí o podgami quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver qual a condição a gente tá utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, porque a chance de ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 para uns 30 reais aí. Bora lá, hein, meu gente. Tô aqui na conta do Rian, fico desafio que é ele, deu um 3-1 ali, um server lá. Vou abrir 3-1 ali na conta dele. Se eu não profitar, eu dou mais 3-1 aí pra ele. Mas é claro que eu vou profitar, vai. 3-1 aí, vou colocar, vai ter um bônudinho pequeno ali. Tudo assim de 3-1, é... é profite, beleza? Bora lá, então, a gente vai fazer ela pra colocar aqui. Entrou 3-1 aí na conta do Rian, bora lá, velho. Bora, viga isso. 3-1 aí na conta do Rian. Mano, hoje eu vou meter o louco mesmo, eu vou deslocar, beleza? Eu vou começar com uma do Rian, bora lá, bora lá. Confio no Profit, confio no Profit. A caro orbital. Passa, para, 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 passa não, velho. 1,48, beleza, ganhamos R$0,18, deu ruim. Beleza, já temos chance. Calma aí. Abriu uma bingo, bingo é Profit, hein, mano. Bingo é Profit. Valeu pelo follow com o Bom TV. Flapper, Fibs, valeu pelo follow também. Bitvator, beleza. Por enquanto, elas por elas. Tá tomando prejuízo, vamos ver aqui. Mano, Sirex Ring, eu confio, né? Sirex Ring, eu confio, velho. Bora lá, eu confio que é Profit. Não veio, beleza, manos. Vamos aqui de R$5,00 para R$1,00. Lembrando que se eu não Profitar, eu vou dar mais R$3,00 para ele abrir caixas. Tá meio lagado o site, eu acho que é porque eu tô com o CS aberto. Eu tô com quantos R$1,00 aqui, velho. Eu vou vender tudo, R$1,17. Ou eu Profito e ele ganha R$3,00. Um dos dois. Não tive muita sorte. Vamos abrir aqui. Cara, um dolinho, velho. Um dolinho e R$1,70, mano. Fica em Tiago. Uma Restrictive, velho. Eu confiando que é quatro dolinho. Quatro dolinho no bolso, vai. Tem que ter nove gols. Não foi legal. Não foi legal. Nossa, o azar tá seguindo a gente, mano. Os azar tá seguindo a gente, mano. Vamos ver aqui. É, mano. Não tivemos forte na conta dele. Vamos ver aqui. Vamos tentar a última coisa. Porque ele sai no Profit. Senão, ele ganhou três bolinhas. Aug. Uma augzinha aqui. Quatro dolinho, três por cento. Eu confio, cara. Eu, sinceramente, eu confio, velho. Eu confio. Eu confio. Tá pago. Quatro dolinho. Profit. Profitamos. Tá vendo, mano? É aquilo. Às vezes você não tem muita sorte nas caixas. Mas, no final, você sai no Profit. Depende só da sorte. É claro. Aí. Profitzinho. Deposição três dolinho ali. Que dá R$20. Vamos ver o que eu acho que eu acho que ele sai daqui. Bora lá. Bora lá, guys. Chegou aqui. Vamos lá. Uma notificação de troca veio. Ele já aceitou aqui o Rian. E ela vale pra ele R$25. A gente gastou R$20. Em três dolinho. R$5 de Profit. Eze aqui no CSB. É só R$5? Não, cara. Ainda... Vamos dizer. Não nesse daqui. Mas, se ele tivesse usado depois, falei. Três dolinho com o código amigo. Ganha R$4,20 de bônus ali. Já ganha 40% de bônus. Nesse modo daqui não ganha bônus. Então, ele já teria R$4,20 de bônus. Já estaria R$1,20 de Profit. Ainda. Ganharia um brinde de R$10,00 que é esse mês. Para que ele possa ter R$10,00. Ou seja. Sairia com R$35,00. Cara. Seria R$15,00 de Profit. Mano. Não te faço por ter isso. Não acho que pode ver nada. Vamos lá, velho. Vamos pro próximo. Bora lá, pessoal. Competitivo. Mas só vale a ganhar. Cara. Compra só granada. Não compra mais nada. Beleza? Tirando esse round. Só não fica muito junto. Senão eu morreria todo mundo junto. Fizeram 5hk ver. Cuidado até cá, viado. Ele, ele, ele. Cuidado até cá, cara. Cuidado até cá, velho. Bora, bora, bora. Foi mal, viado. Foi mal, viado. Ai. Ah, não. Caralho. Eu só ganhei colete, vai. Ganhei colete. Hum, não comprei colete, não. Peço cuidado. Não tinha como comprar colete, gastado. Joga a pistola fora. Ah, é verdade. Peguei um. Peguei. Nice. O cara matou o material. Calma aí, calma aí. Até no pé dele. Eu vou cair. Cadê? Cadê o cara, velho? O cara é caverna. O cara não. Liga só, liga só. Ai, cuidado até cá, velho. Cuidado até cá, velho. Matei, matei. Tomou no pé? Cuidado. 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 Nossa. Boa, caralho. Bora ver. Todo mundo faz a game, vai. Todo mundo faz a game, vai. Bora lá. Vamos para colete, vamos para a colete. Vai, vai. Tem meio. Caralho, o cara está flutando a game, velho. Corri. Corri. Meu Deus. Cadê? É muita porfa. Galera, velho. Chegando, chegando. Corri. Ó, eu vou matar os dois aqui. É. Eu vou morrer aqui. Matei. Matou outro. Matou o bó. Planta. C4, C4. Tá aí, tá aí, ó. Pode plantar, pode plantar. Pode. Só é 3, né? Ui, ui, ui. Matou ele. Ó, ele se matou. Ué. Janelão, janelão. Tá ele, tá ele, tá ele, ele, ele. Se matou. Meu Deus. Socorro. 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 Morreu. Suicídio. Meu Deus. Tanto de cara que tinha se ter, velho. Matei dois. Eu não. Matei três. Cinco caí. L, 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 L. Vai ganhar plantão na boca. Morri, morri, morri. Quero ver quem defusa isso. Não tem defusa não. Morri. Suicídio. Porra, toma. Vai, Oliver. Hello, motherfucker. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Sobe, puta. Ai, morri. Tá aqui no bombo, dentro do bombo, dentro do bombo. Pegou, pegou. Boa, caralho. Tô dizendo, se ele barra quatro, velho. Ah, vou puxar aqui no L, velho. Meu Deus. Eu zoei em H&M, batei. Caralho. Que que é isso? Ah. Não vou mais. Três de HP e um só, hein? Ai, ai, velho. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Vem cá, vem cá. Uma tática. Vem cá, vem cá. Uma tática de todo mundo. Chega aí. Vamos tacar alguém por cima aqui, por cima, vai. Será que vai dar certo, velho, cabecinha? Cai, caverna, caverna, caverna. Não deu, não deu. Caverna, várias caverna. Acertei. Boa, boa. Se mataram. Ai, vou morrer, vou morrer. Sai, sai, sai. Sai, vou morrer. Sai. Não, não, não. Não, não, não. Meu Deus. Ai, vou morrer, velho. Vou morrer, velho. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Meu Deus. Não fui eu, não fui eu. Não fui eu. Ah, não. Ah, não, velho. Ué. Olha, eu vi eu, cara. E o Sérgio não acertou a bomba, cara. O cara não acertou a bomba, cara. O cara não acertou a bomba. O que eu matou? O cara, o cara é ruim até na granada. O cara não acerta a granada, não tô acreditando nisso, não, velho. Não, mano. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, velho. Só que aí de qualidade, pelo amor de Deus. O cara tem 4B, tem 4B. Tá tudo bem. What the fuck, mano. Tanto de Nego na B. Eu peguei um. Sombra. Vai, sombra. Nedo bom. No, nice, Lush. Vou plantar, mano. Vou plantar, não foda-se. Meu Deus, eu tô sentindo, velho. Eu tô sentindo. Vamos bater de frente. Ruxa a caverna. Mas vamos bater de frente, pra eu saber. Então bora, então bora. Não, tá, sei lá, não. Relaxa, vai. Não, tá, não, tá, não. Bora, bora, bora. Bora, bora, caverna. Tem janelão já? Eu vi isso que tanto deu. Tem de bomb. Morreu, morreu. Não morreu nada. Morre, morre. Morre, morre. Peguei um. O pior roubou minha guia, o cara da mina. Alô, mano. Ai, meu Deus do céu. Espera aqui. Chega ali, chega ali. Tem um na cabecinha. Meu Deus do céu, socorro. Caverna. Boa. Meu Deus do céu, boa. Boa. Mais um, mais um. Peguei. Vocês vão se matar. Boa, caralho. Boa. Nice. Mano, eu não saio dos 15 kills, porque toda hora eu mato, eu mato um TR e um CT, velho. Nossos maiores inimigos são nossos parceiros. Peguei um E. Forrest, eu acho. Eu não consigo nem tocar o barulho do Z4, velho. Eu não consigo nem tocar o barulho do Z4, velho. Eu mato o time, cara. Eu mato o time, cara. Eu tô matando... Cara, eu tô matando mais o time do que os TR, velho. Melhor do CT do que eles, hein. Zero, nossa. Eu sei que você tem ainda mais ruim, velho, mas é só segurar. Bora, bora, bora. Morri, morri. Desfazer não. Tá atirando em mim. Meu Deus, o Biel não acerta a bomba ali. Meu Deus, velho. Não dá, cara. Não dá, não dá. Não dá o Biel, não certo a grana. Mano, não dá. Ai, meu Deus. Mano, vem meio, vem. Não, vem. Chegada ruim no lugar, velho. Chegada ruim no lugar, bora. Tem que ganhar esse negócio aqui, velho. Que o Biel deu muito certeza. Ah, é. Bora, bora. Tem duas pessoas no B, velho. Segura isso aqui fácil, velho. Que risco, mano. E de fernados. Cara, tamo sendo humilhado. Morreu. Olha os caras se matando. Não! Cara. Mano, o cara tá fazendo muito fake, mano. O cara tá ficando aqui, dois meio. Aí tem uns dois B e um A. Pode fazer barulho. Bora, 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 bora mais. Bora mais. Entrou, entrou, entrou. Entrando, Elio. Entrando, Elio. Dentro do A, dentro do A, Django. Verdade, mano. Ziquei, velho. Zicou, zicou. Tem um dentro da Smoke, mas não acha. Morreu. Mano, dois CT. Dois CT, dois CT, socorro. Onde está a bomba? Onde está a bomba? Nice. Aí sim! Estou morrendo em cima de onde mano? Hoje não está indo para o janelão, tem por o janelão Me matei velho! Na moral Tá na, tá na Ali ó tá na Janelão, janelão, velho Boa caralho! Aí sim Não, de margem jovem O azul está... AHH Vem o homem macaco correndo atrás de mim Sai em cúmulo! Ah, me matou, me matou Ah, o cara matando a canivete Não, de margem jovem Não, de margem jovem Cabecinhas? Dá cober pra ele! Entra na frente do SH! Entra na frente do SH! Defusa, defusa, defusa outro! Defusa outro! Boa! Boa! E aí Eu foda-o, que está com mais kills mano! Não, eu mato- mano, não, não, não Cê é uma brincadeira, eu devo ter matado- eu matei uns 20 vezes vocês Eu devo ter conseguido- Mano, o editor, se não for dar muito trabalho, faz as contas em quantas que eu fiz no time, cara. Na moral, cara, no final, coloca aqui quantas no time eu matei, quantas TR eu matei, cara. Sim, ô, ô, bolo. É agora, mano, agora eu não tô do nada, ou empate ou ganho, mano. E, mano, vai ser dele, eu acho. Ih, esse round já era. Tem rápido que ele não passa ele. Já era nada, mano, nós temos o Dax ainda, mano, o Dax vai carregar nós. Dax! Então, mano, plantando, plantando lá. No Bial, eu não confio. Vamos ver se o Bial agora vai fazer uma, hein. Depois de todos os erros dele, acho que agora ele aprendeu. Ó o Bial, o Bial vai carregar nós. Tá doido, mano. Caralho. Que é o T, será? Empatou, mano, empatou. Empatou, mano, empatou, mano. É isso, guys, é isso, guys. Janko a bolo. Morreu, morreu. Morreu com a bomba. C4, Janko. C4 de anelão. Caralho. Tirei para o mercado, bota aqui. Boa! Boa! Tem um Puel, mano. Vamos botar com nós ainda. Tem dois meios, mano. Dois meios. Uma H&E. Está bela se você matei ele, mano. Tirei louco no meio, bora. O que tem que fazer com isso daí, lindinho lá no meio, já era o cara. Já era. Vamos para aqui, galera. Tem que ficar junto, mano, que está ficando separado. Se eu gol a primeira, já era, falei. Os caras estão matando um por um, pô. Estão matando separado, velho. Bora focar o do meio primeiro, mano. Foca o do meio. Só não faz TK, mano. Cuidado com o TK. Rato, rato. Matei o do meio. Vem cá, velho. Comi as costas aqui, velho. Cai me matando, mas morri. Que isso? O Edson deve estar contando mais um aí. Não dá, mano. E aí, meu Deus do céu? Que isso, cara? Não, falou 10k de coisas, os caras invocou. Boa. Boa. Olha que falou, Paulo, acho que o que já era. Não é, não, velho. Eu devia ter matado uns 50 essa partida contando os TK. Eu vou cair! Matei o Panthus. Se eles ganharam mais, mais Jogedires. Jogedires. Era essa ou nunca, mano? Era essa ou nunca. Se eles ganharam... É isso, galera. É isso, galera. É isso, galera.